E um susto hoje pela manhã no aeroporto de Rio Preto. Equipes de médicos e do corpo de bombeiros foram chamadas para atender uma ocorrência de um pouso de emergência que terminou com dezenas de feridos e mortos. Mas calma, pessoal. Seria uma tragédia se não fosse apenas uma simulação. Vamos acompanhar. No simulado, uma aeronave com 60 passageiros sofreu uma pane e precisou fazer um pouso de emergência, provocando incêndio e múltiplas vítimas. Foi aí que entrou em ação um complexo e minucioso esquema de salvamento, com mais de 100 pessoas envolvidas. O objetivo do exercício é verificar o grau de conhecimento dos bombeiros, além de avaliar a capacidade de mobilização dos diversos órgãos e entidades envolvidos em grandes emergências. A ação, coordenada pelo corpo de bombeiros, teve a participação do SAMU, Desfesa Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, além de vários outros órgãos. E a gente está aqui avaliando qual o nosso nível de atendimento, manter esse adestramento do nosso pessoal para atender com primazia a população e verificar o nosso nível de entrosamento com os demais órgãos que compõem também esse sistema de salvamento. Todos os feridos receberam atendimento pré-hospitalar através do sistema de triagem, denominado Método Start, onde os feridos são separados de acordo com a gravidade. Nós estabelecemos cores de acordo com a gravidade dessa vítima. As vítimas que nós chamamos de cor cinza são as vítimas inviáveis, provavelmente não respiram e não tem circulação. Então as vítimas classificadas como vermelhas são vítimas extremamente graves. Elas vão ter prioridade no encaminhamento para os hospitais e na sequência as vítimas de cor amarela e as vítimas de cor verde. O resultado do simulado foi considerado positivo para a equipe de trabalho do SAMU, que teve a oportunidade de treinar médicos e enfermeiros para acidentes de grande impacto. Todos nós temos que terminar que em uma eventual ocorrência a gente vai ter que ser acionado e agir da melhor forma, que é o nosso trabalho e a nossa obrigação. A simulação não atrapalhou em nada o andamento do aeroporto, que continua com pousos e decolagens de forma correta, de forma normal. E o que chama atenção, o detalhe dessa história toda, é os requintes de realidade, na verdade. É uma simulação muito próxima da realidade. As vítimas choram, gritam, tentam buscar outras pessoas dentro do avião. Então, dessa forma, acaba mostrando para as equipes de socorro como seria realmente um acidente caso ele fosse real. A gente espera que, na verdade, nunca precise entrar em cena situações como essa, mas caso algum acidente aconteça, as equipes estarão preparadas.